Hoje a gente estava um pouquinho desconcentrado, derramou muito passe, estava muito quente, no calor a gente não pode se dar o luxo de errar tanto passe. Mas nós tivemos as melhores chances, criamos as melhores oportunidades mesmo, não fazendo uma grande partida. Infelizmente a gente não conseguiu mais uma vez traduzir em gols todas as jogadas que a gente teve posse para poder construir. Nós precisamos pegar jogos desse nível, eu sempre falo que quando a gente fala, por exemplo, Nova Zelândia, que não tem tradição nenhuma no futebol masculino, as pessoas acham que nós vamos enfrentar uma seleção fraca, é uma seleção altamente competitiva. O futebol feminino tem alguns países que não tem tradição no masculino, mas que são altamente, como é os Estados Unidos, como é o próprio Japão. Então a Nova Zelândia é uma equipe forte, competitiva e é esse tipo de amistoso que nos dá condição para melhorar cada vez mais.